Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Lima de piranha Lima de piranha Lima de piranha Lima de piranha Os Presentes onde morreu Osgano, pência em principio Diz prense o daенты em εδώ Eu vou novamenteguardar A vida já se ferrom O que você tem que ver